Bom dia, hoje é dia de gravação de clipe, Pedro tá tomando banho e eu acabei de acordar, por isso que eu tô com essa cara, na uma esquentada, porque tá muito frio em São Paulo, bora! Sem saber, você já tava me ganhando e despertando um querer, sem querer, olha gente, com ele perfeito, como é que pode um homem tão bonito desse jeito? Como é que pode, como é que, o que você ia pensar e me dizer, sem querer, o que era todo se alinhou, então eu pude perceber que é tão bom me acostumar, com você me sinto eu Tantas vezes pensei em te encontrar e me achei Tantas vezes pensei em te encontrar e me achei Me sinto eu Olhe pra lá, gente, olhe pra lá, gente É isso, perfeito Sabe, você já tá me ganhando e despertando um querer Sem querer, o que tiver só uma passinha, eu te perfeito Tinha fé, mas eu tenho que entender, você quer pensar e me dizer Sem saber, você já tava me ganhando e despertando um querer Sem querer, eu fiz diversa tua conversa, assim eu pude entender Sem querer, você pode saber o que você ia pensar Sobe, olha pro lado, olha pro outro, olha pra frente Sensacional, olha pro outro, olha pro outro O cara todo se alinhou, então eu pude perceber que é tão bom me acostumar Com você me sinto eu Tantas vezes pensei em te encontrar e me achei Quantas vezes tentei te adivinhar e agora eu sei Me sinto eu Me sinto eu Me sinto eu